Música A decisão é dos ministros do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. A mulher surda de um ouvido deve ser nomeada para o cargo de analista judiciária. Ela vai assumir no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, porque quando fez a prova, concorreu como portadora de deficiência e teve a segunda melhor nota entre estes candidatos, o que daria a aprovação. Mas teve um problema. Quando o resultado final do concurso saiu, o nome dela estava na listagem geral. Nesta lista, ela ficou entre os 313 primeiros colocados. Isso porque, segundo a comissão multiprofissional do concurso, a candidata não é surda dos dois ouvidos, assim como está previsto no artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 1999. Ela não concordou com os argumentos e imediatamente procurou a justiça. A mulher conta que no edital foram oferecidas para o cargo 24 vagas, só que duas seriam para portadores de deficiência. No TST, o ministro Brito Pereira afirma que a questão é saber se o problema que a candidata tem poderia enquadrá-la como deficiente física. Ele citou a Constituição Federal e a importância de levar em consideração o princípio da igualdade. O ministro reconheceu que toda a legislação que trata dos portadores de necessidades especiais busca dar efetividade às políticas públicas de apoio, promoção e integração dessas pessoas. Para o relator, o artigo 3º do Decreto-Lei não exige que a deficiência auditiva seja nos dois ouvidos. Portanto, a mulher pode assumir o cargo.